Comandante dos Bombeiros de Vila Mié pede reforma urgente da floresta e realça esforço heróico da corporação. Notícias no RCP, uma edição de Daniel Bessa. Os Bombeiros Voluntários de Vila Mié fizeram ontem, através das redes sociais, um balanço dos últimos dias de trabalho que qualificaram como particularmente difíceis. Com quatro equipas de combate a incêndios rurais e uma equipa logística de dois elementos, os bombeiros vilamianenses participaram nos incêndios de Amarante e de Baião durante toda a semana. Prestaram apoio também com um veículo de combate a incêndios aos Bombeiros Voluntários de Penafiel nos fogos de Luzinho e Castelões. Estão atualmente a apoiar um incêndio em Chaves com um veículo de combate a incêndios e cinco bombeiros. Isto porque desde as três e meia da tarde de ontem que passaram a integrar o grupo de reforço do Distrito do Porto, a pedido do Comando Distrital. Mesmo com a falta de veículos de combate a incêndios, lacuna que está resolvida graças à acedência de uma viatura da parte dos Bombeiros Voluntários do Marco Canavês, o serviço de transporte de doentes e de emergência médica foi sempre garantido. Carvalho Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários do Marco Canavês, considera por isso que tem uns heróis a trabalhar consigo e fez questão de deixar um enorme agradecimento. Permita-me que comece por agradecer aos nossos bombeiros todo o sorte, toda a resiliência, todo o espírito de missão que têm demonstrado nos últimos dias. Temos quatro equipas de combate a incêndios rurais, constituídas no nosso quartel, mais uma equipa logística com dois elementos. Eles têm participado nos vários teatros de operações, quer em Baião, quer em Amarante, e agora recentemente, em Chaves, um veículo e cinco bombeiros vão sendo substituídos de 24 a 24 horas à noite. Em Chaves, o estelo de Chaves. A emergência médica, tudo, as ocorrências todas, o transporte de doentes, tudo, conseguimos cumprir tudo o que nos é atribuído, todas as ambições que nos são atribuídas. Não tínhamos veículos que fossem suficientes para o número de bombeiros. Daí o facto de termos tomado a iniciativa de pedir um veículo de ligeiro de combate a incêndios aos bombeiros do Marco de Canavês, ao qual também quero agradecer em nome do pessoal e em nome do bombeiro de Vilhemiá. Têm feito 24 sobre 24 horas, são vendidos, mas estão com um esforço muito grande, muito cansados fisicamente e mentalmente. Estão no limite, são os irais. Muito obrigado a todos. Carvalho de Ferreira agradeceu o empréstimo do veículo de combate a incêndios da parte dos bombeiros voluntários do Marco de Canavês, mas garantiu que já para o ano, em abril, chegarão três veículos que serão suficientes para a corporação. O normal é as corporações terem veículos e não terem bombeiros e nós estamos em contraciclo, temos bombeiros e não temos veículos. Daí ainda a nossa maior necessidade para adquirir veículos. Nós, por acaso, já temos encomendados, mas só irão estar prontos para o ano. Vou-lhe dar a nota que temos três veículos encomendados para o ano, um Bicote, um Biela e um BF. Para o ano estarão cá em abril. Esses três veículos que nós vamos adquirir para o ano são suficientes para nós. O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Mieta terminou a sua intervenção falando de um tema que já há muito tem sido mencionado no nosso país, a reforma da floresta. Carvalho Ferreira considera fundamental que ela aconteça para que haja uma diminuição do número de incêndios no futuro. Enquanto não for por esse caminho, não conseguimos, não há meios que resistam. Cada vez as vagas de calor vão ser com temperaturas superiores e mais longas. Se nós não olharmos para a floresta, não conseguimos, não há meios que resistam. Os Bombeiros de Vila Mieta, a terem então grande atividade nos últimos dias, estão a participar num dos incêndios mais críticos do país, em Chaves, que ainda não está controlado. Por paredes, o incêndio que deflagrou ontem em Recarei e que obrigou ao combate através de um meio aéreo está extinto, confirmou a fonte dos Bombeiros Voluntários de Sete à Rádio Clube de Penafiel. O alerta foi dado pelas 3h19 da tarde e no local estiveram 28 operacionais e 5 meios terrestres a combater as chamas que chegaram a estar perto de habitações. Por Penafiel, o Jardim do Museu Municipal vai receber duas sessões de cinema ao ar livre e um cineconcerto no âmbito do programa Sentir o Verão, informou a Autarquia. Gato Preto, Gato Branco, filme de 98, de Emir Costa Rica, é o primeiro filme a ser exibido e está agendado para sexta-feira, dia 22, às 9h45 da noite. A 12 de agosto, Mary e a Flor de Feiticeira será a película projetada e, por fim, no dia 2 de setembro, decorrerá o cineconcerto Terra por Moai. As iniciativas promovidas pelo município de Penafiel são gratuitas e resultam de uma parceria com o Clube Objetivo Cinema em Penafiel e o apoio do Museu Municipal e Cinemax de Penafiel. Pelo Marco Canavês e para fechar, os sócios do Marco 09 aprovaram, por unanimidade, a constituição de uma sociedade anónima desportiva na Assembleia Geral, que decorreu na passada sexta-feira, às 7h30 da tarde, no Auditório do Estado Municipal do Marco Canavês. Com a aprovação, a direção do Marco 09 pode agora avançar com o projeto da criação de uma SAD para gerir o futebol profissional do clube. Recorde-se que a direção do Marco 09 assinou, no final do mês de junho, um protocolo de parceria com o Luís Pedro, empresário com negócios em Portugal e Angola. Legenda Adriana Zanotto